Oi pessoal, tudo bem? Tudo belezinha aí? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo muito legal que eu adoro fazer todo ano que é mostrando meu material escolar e dessa vez é meu material escolar 2020 então, se vocês querem ver como que tá meu material escolar já vão deixando muitos likes e vão se inscrevendo aqui no canal então vamos lá! Então, vamos começar pela minha mochila essa aqui é a minha mochila, pessoal mesmo dando passado porque não tem nada melhor do que reutilizar o que a gente já usou, né? e ela tá novinha, ela só tá suja, tipo aqui olha isso ela tá meio suja em alguns lugares, ó aqui embaixo também tá mais suja mas ela não suja tanto porque ela é metálica e ela não estraga muito bem até porque essa marca é muito boa então, pra vocês verem que eu nem mexi direito na mochila só tirei as coisas que estavam aqui dentro mas ainda tá aquele álcool gel, olha o meu e o meu chaveiro do Harry Potter que eu acho que eu vou deixar aqui mesmo, né? então essa aqui vai ser a minha mochila e também a minha mãe falou que depois do vídeo ela já vai colocar a minha mochila lá na máquina de lavar e no outro vídeo organizando a minha mochila e meu estojo ela já vai tá limpinha pra vocês verem eu amo a minha mochila, ela é muito linda e ela combina com tudo, né? ela é prata e também agora eu vou mostrar pra vocês a lancheira que também é a mesma, gente na viagem eu ia comprar uma outra lancheira só que aí eu decidi comprar um outro estojo que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês olha aqui, pessoal olha que linda e ela é a mesma do ano passado e também tá muito limpinha essa aqui a minha mãe já lavou ela tá cheirosinha esse aqui é meu estojo, pessoal vocês devem estar pensando nossa, eu não tenho nada a ver com nada porque tipo, a minha lancheira é rosê com prata e a minha mochila é prata aí combina aí eu vou lá e meto um estojo vermelho mas é porque, gente eu tava lá na loja e tinha uns estojos lindos, né? tinha só algumas cores desse aqui, né? desse modelo que eu gosto porque ele não é tão grande, tá vendo? é o mesmo modelo do ano passado, ó só que o meu ano passado era prata então eu combinava com tudo tinha também o rosê gold tinha vários e aí eu decidi pegar o vermelho porque eu achei o vermelho muito lindo eu vou ver aqui o nome do macaquinho é Jackson vou mostrar pra vocês aqui dentro ele é o de 50 pence é claro, gente que não cabe 50 canetas ele é por causa dos elastiquinhos que ele é a metade dos outros, né? ele tem esses elásticos e tem esse espaço grande aqui como eu já tinha um igual a esse um mesmo modelo ano passado e como coube todas as minhas coisas eu comprei um igual esse ano eu acho que eu vou ter que usar um outro estojo também porque eu comprei um outro e eu também tenho um outro aqui em casa mas eu vou decidir isso depois então fiquem ligadinhos aqui no canal que eu vou mostrar ele pra vocês no meu vídeo organizando os meus estojos então agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa super importante que é a garrafinha essa garrafinha de água, gente ela é super viscom, né? fala a verdade eu tava procurando a Hydro Flask, né, gente? que é aquela garrafa super famosinha coloca uma foto aí, produção ó, essa garrafa aqui ela é super famosinha só que quando eu viajei eu não achei de jeito nenhum essa garrafa eu procurei em várias lojas e não tinha e aí eu achei essa aqui, ó que é dessa marca aqui, ó tá vendo? e, gente, ela é o mesmo modelo da Hydro Flask tinha vários modelos lá tinha umas enormes assim mas aí, como não pode ser tão grande, né? porque senão não vai caber na minha rochila eu peguei assim mesmo, olha ela não tem um biquinho ela é assim mesmo, mas ela é muito boa e ela é térmica também ah, pessoal, e no meu vídeo de organizando meu material escolar 2020 também eu vou colar adesivinhos nela então, depois eu mostro pra vocês então eu fiquei ligadinhos aqui no canal e eu também vou usar essa bolsinha aqui que ela é muito bonitinha ela combina com o meu estojo, ó ela é pra eu guardar lembra aquele estojinho que eu tinha na minha mochila? lembra, pessoal? que tinha hidratante, tinha pente de cabelo tinha gloss então, eu vou guardar aqui e ela é bem maior, ó tem algumas moedas aqui dentro jogadas, estão ignorando o barulho mas aí, aqui também dá pra guardar dinheiro e essas coisas essa bolsinha é muito bonitinha eu vou guardar aqui no bolsinho da minha mochila e agora eu vou mostrar pra vocês os meus materiais escolares, né, pessoal? porque até agora eu só mostrei a mochila e o estojo e a lancheira então, eu vou pegar aqui tem uma caixa aqui do meu lado, gente é claro que eu não vou levar todos esses materiais escolares pra escola, né? porque até não precisa de tudo isso mas, eu só vou mostrar pra vocês e vou decidir depois quanto que eu vou levar olha aqui, pessoal olha isso então, eu vou mostrar primeiro as coisas que eu comprei que foram três coisas que eu comprei lá na viagem que eu quero muito mostrar pra vocês olha é isso aqui eu comprei esse lápis de cor aqui da Crayola tem aqui no Brasil mas ela é bem baratinha lá nos Estados Unidos vem 24 cores e eu paguei 2 dólares 2 dólares, pessoal 2 dólares é tipo 8 reais um pouquinho mais de 8 reais mas sai bem baratinho e as cores são lindas olha aqui alguns anos atrás que eu fui pra lá eu comprei um de 50 cores imagina um negócio desse tamanho e aí eu usei três anos aqueles lápis não acabava nunca que era a cor infinita então eu não comprei 50 cores porque eu nem uso tanto lápis de cor assim esse aqui é um kit de canetas que eu estava querendo muito eu não sei se vocês sabem mas eu acho que eu mostrei pra vocês que eu não comprei muitas coisas de material escolar lá eu comprei bastante coisa de maquiagem então eu só que eu queria muito essas canetas então eu acabei comprando elas que é a Pilot G2 que não vende em papelaria aqui no Brasil só vende em site de papelaria então eu paguei 6 dólares eu acho que foi 6 dólares nessas canetas aqui não é barato né porque se você pensar caneta preta elas são parecidas com aquelas zebras saradas sabe eu tinha no passado só que a minha quebrou então eu comprei essa aqui ela vem sim e eu comprei esse kit de canetas pessoal que são marcadores ó metallic markers e eu comprei lá no Walmart e ele tem a ponta assim ó fine tip não é fina tipo estabil mas é assim ó tipo canetinha fininha e pessoal custou 1 dólar 1 dólar nisso aqui gente foi muito baratinho e aí vem essas cores assim ó então eu tô muito ansiosa pra testar eu só não vou abrir agora porque eu só vou abrir no meu vídeo de organizando meu material escolar eu também vou levar pra escola esse kit de lápis de cor eu não vou levar ele inteiro mas eu vou levar algumas cores eles são em tons pastéis olha que lindos como eles tem cores bem semelhantes aí eu vou levar alguns e vou colocar no estúdio junto com esses lápis de cor pessoal vocês sabem que eu amo muito caneta é um kit que vem 12 canetas e ela é 0,4 ela é bem fininha a ponta e são muito boas essas canetas e tem todas as cores que você precisa né eu também vou levar também da Compractor da Compractor da Compractor essa caneta aqui elas são muito boas até a minha mãe usava na escola elas né mãe é ela é bem boa mesmo ela é muito boa porque a ponta dela é bem fininha olha deixa eu ver aqui ocorreu um problema tente novamente a Siri tá achando que eu tô falando com ela né pessoal tudo bem essa aqui eu gosto bastante dessas canetas então eu vou levá-las também então pessoal eu também vou levar pra escola esses kits de lápis porque eu uso mais lapiseira só que as vezes se a ponta da lapiseira quebrar e tiver que fazer alguma coisa rápido eu tenho lápis né pessoal então é super importante ter então tem esse kit aqui que vem 4 então os pastéis eu amo esses lápis eles são muito lindos e também tem esse kit aqui que tem um apontador a borracha e dois lápis verde água muito lindos né pessoal eu também vou levar essa cola aqui transparente ela é muito legal pessoal eu nunca tinha visto ela é transparente meio verde água também olha e ela seca rápido e ela cola bastão eu gosto bastante de cola bastão né uma coisa que eu também adoro que vocês sabem são marca textos então eu tenho vários aqui esses aqui são da compactor eu vou mostrar as cores pra vocês tem as cores do kit em tons pastéis olha aqui eu nunca tinha visto esses da compactor olha que lindo e tem os tons neons olha que lindos eu adorei esses marca textos então eu vou levar pro meu material escolar também então como eu vou processando agora você pode usar fichário ou caderno e agora a gente pode escolher os cadernos também né então eu vou usar esse aqui do caderno inteligente olha aqui que lindo ele é rosa ele é bem grandão né provavelmente eu vou usar ele pra uma matéria que eu uso mais né então é português e matemática normalmente as que ocupam mais o caderno e eu também vou usar esse aqui que é da coleção neon da minha amiga Yasmin Galvão ele é muito lindo ele também é rosa mas ele tem esses detalhes neons muito lindos esse caderno aqui eu ganhei lá no lançamento do caderno da Yasmin né e o Alejandro escreveu pra mim o meu nome olha aqui no caderno ficou lindo eu adorei então ou eu vou usar pra português e matemática também essas aqui são divisórias olha coloridinhas muito lindas pra colocar no caderno pra separar as matérias como eu não vou separar matéria eu acho que eu vou separar por bimestre sabe aqui também tem esse negocinho aqui que é um detalhe né pra gente colocar no elástico tá vendo que aqui tem esse C aqui ó de caderno inteligente aqui dá pra gente colocar esse pingentinho aqui ó que tem o Hélio de Luiz olha essas coisinhas eu ganhei lá do caderno inteligente eles me mandaram personalizado eu adorei eu também ganhei esse kitzinho que vem os discos e o elástico tá vendo aí eu posso trocar então provavelmente eu vou colocar nesse que tá branco tá vendo ó porque esse aqui é neon esse aqui é um outro caderno também da Gravitando que eu ganhei tá escrito You Can ele é menor mesmo que os outros e o caderno inteligente é bem grandão olha aqui o tamanho dele então eu vou usar provavelmente ele ou pra geografia ou pra história ou pra ciências que são matérias que eu não uso tanto no meu caderno aqui tem esses adesivos muito lindos esse aqui eu comprei ano passado e eu não pude usar porque a escola que dava o caderno né então eu vou aproveitar e vou usar esse ano olha aqui é de lhama olha que lindo esses adesivos eu também tenho esses dois cadernos esse aqui é da Nath Araújo olha que lindo gente é daquela artista eu adoro ela ela faz uns desenhos lindos olha meu plano meu plano secreto para dominar o mundo olha que lindo isso aqui gente eu que pintei tá me achando né olha aqui não ficou aquela pintura maravilhosa limba né mas eu pintei esse desenho foi ela que fez né então eu vou usar esse aqui também e tem esse aqui que é um outro caderno inteligente muito fofinho olha aqui pessoal ele também é bem menorzinho eu acho que eu vou precisar de outro caderno para inglês ou para outra matéria não sei e aí depois se eu precisar comprar outro caderno eu mostro aqui para vocês então pessoal eu vou levar também esse caderninho muito lindo da Compactor que ele é quadriculado olha aqui quando eu não tiver nada para fazer pessoal e eu tiver acabado a minha atividade eu vou usar ele para desenhar algumas coisinhas e essa caneta aqui muito maravilhosa ela é do Harry Potter é tipo uma varinha do Harry Potter eu ganhei do meu amigo Yuri mas eu não sei se eu vou levar ela no meu estojo porque ela é bem grande tá vendo e ela vai ocupar bastante espaço mas ainda estou decidindo mas com certeza eu vou usar ela ela é muito legal olha aqui ai eu amei então pessoal esse é o meu material escolar 2020 se eu precisar comprar mais alguma coisa depois eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo então se vocês gostaram não se esqueçam de deixar muitos likes clicando no joinha aqui embaixo se inscreva no canal clicando no botãozinho vermelho e assine as notificações clicando no sininho assim toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal você vai receber a notificação ah pessoal e me siga lá no meu Instagram que é Luisa Vinco vai estar aqui na tela e na descrição do vídeo beijão tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri